E aí galera que segue o nosso trabalho, o canal Rivalso Severino. Estamos aqui com a Malhada de Barreira Queimada, Malhada de Barreira Queimada. Participando mais uma vez da festividade de Caruaru, no São João, na Roça. É realizado aqui nos interiores também. Odeado aqui de muita gente, o acabadeiro aqui, tudo e o presente. Eu vou trazer um amigo meu aqui, é o Quinho Ramalho, que vai cantar com a gente. Falei, Quinho. Daí, Jô Quinho, do Oswaldo, bom dia, pessoal. Ele sempre está lá na nossa festa, lá no show. A festa continua aqui, nós estamos aqui. Convido todos a participar dessa festa, todo ano. Ele vai cantar aqui, eu acho muito bem, ele cantando aqui. Aí a galera toda aí, a festa vai começar. Aí, a galera aí do nosso marco. Vamos ver, Felipe. Vamos ver. Vamos ver. Música Olha aí Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí